E aí, gente boa! Sabe quanto é que tá custando pra trazer uma pessoa interessada em tua marca? Sabe não? Então fica aqui com a gente que eu vou falar tudo sobre esse assunto. E se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bernardo e eu sou consultor de marketing. Fica com a gente, é só o começo. Mas antes de falar tudo sobre esse assunto, eu vou pedir aquele likezinho maroto aqui embaixo que ajuda a gente a crescer dentro dessa plataforma. Que deselegante! Agora, sem enrolação, vamos adiantar o lado. Primeiro eu vou te lembrar aqui o que é o lead. Mas se você quiser saber tudinho sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo aqui no card que vai aparecer aqui pra você ver depois. Por enquanto, fica aqui comigo que vai dar muito bom esse assunto que eu vou explicar pra vocês. Bora lá! O lead, na teoria, é uma oportunidade de negócio. Mas lá no vamos ver, no dia a dia, no campo de batalha, o lead é alguém que deixou uma informação de contato pra tua marca. É alguém que diz assim, ó, oi, eu tô interessado nesse assunto que tua marca tá abordando. E o vídeo de hoje vai te explicar, sem roupa nenhuma, o quanto custa trazer essa pessoa interessada pra teu jogo. Através de uma métrica topzera, conhecida por custo por lead, ou CPL pra os mais íntimos. Primeiro, bora entender o que é o CPL. O CPL é uma métrica usada no marketing digital que mede o valor gasto a cada vez que alguém clica em um anúncio da tua empresa. É uma forma de mensurar o quanto estamos investindo pra trazer cada novo lead. E pra mensurar isso direitinho, a gente tem que aprender como calcular o custo por lead. Pra calcular o custo por lead, basta dividir o valor gasto com publicidade pelo número de leads gerados. Por exemplo, se você gastou ali 500 reais em um anúncio que gerou 50 novos leads, o CPL é de 10 reais. Outra coisa importante é você estar atento aí qual é o teu CPL ideal. O CPL ideal varia de acordo com o negócio e a estratégia de marketing adotada. É importante analisar o custo por lead em comparação com o valor que cada cliente traz para o teu negócio. Isso é pra saber se o investimento tá ali, sendo bem aplicado. Ao saber o custo por lead, é possível identificar quais campanhas e anúncios estão gerando mais leads e investir mais nesses canais. Além disso, é possível ajustar a estratégia de marketing para reduzir o CPL e aumentar o teu retorno sobre o investimento. Tem vídeo aqui em cima também pra você ver depois. Aqui nessa série que a gente tá fazendo sobre métrica, você já deve ter percebido que a gente sempre traz uma outra métrica pra trabalhar junto com a métrica do assunto abordado dentro do vídeo. Com o CPL não é diferente. Além do CPL, existem outras métricas que trabalham em conjunto para medir a efetividade da estratégia de marketing e venda aí da tua empresa. Dentro delas que trabalham gostoso aqui com o CPL, eu vou destacar algumas, como por exemplo a taxa de conversão, que mede a proporção de leads que se tornaram clientes efetivos. Hehehe, boi! Essa métrica é fundamental para avaliar a efetividade do processo de vendas, bem como identificar oportunidades de melhoria. Na prática, se a empresa tem ali uma taxa de conversão de 10%, significa que a cada 10 leads gerados, apenas um se tornou cliente efetivo. Outra métrica delícia que trabalha junto com o CPL é o CAC, custo de aquisição de cliente, que mede o custo médio para adquirir cada novo cliente. Aham, sei! Aham, sei! Essa métrica é importante para avaliar a efetividade dos investimentos em marketing e venda, bem como identificar oportunidades de redução de custos. Por exemplo, se a empresa investiu ali 10 mil reais em marketing e vendas, em um determinado período e adquiriu 50 novos clientes, seu CAC será de 200 reais. Não se preocupa não, que também tem vídeo sobre CAC aqui em cima, que você pode ver depois. Está tudo pronto para você maratonar, pode preparar sua pipoca. Outra métrica que pode ser considerada a alma gêmea do CPL é o ROI. Eu acabei de falar aqui. O ROI, que é o retorno sobre investimento, mede o retorno financeiro obtido pelos investimentos ali em marketing e em venda. É mais uma métrica fundamental que vale a pena sim você estar ali avaliando o tempo inteiro. E a base do ROI, você também já aprendeu aqui no nosso vídeo. Se a empresa investiu ali 10 mil em marketing e vendas, em determinado período e obteve um retorno financeiro de 20 mil reais, seu ROI será de 100%. Olha que delícia! Na altura do campeonato dessa, você já percebeu que métrica de um modo geral é como se fosse uma receita ali de cozinha. Você mistura um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal e vai formando uma delícia ali para você se alimentar. O prato principal é o melhor retorno e a melhor visão do teu negócio. Ao avaliar essas métricas em conjunto, a empresa pode identificar oportunidades de melhorias em tua estratégia de marketing e vendas, bem como ajustar aí teus investimentos para obter o melhor retorno financeiro. Por exemplo, se a empresa tem ali um CPL alto demais, mas é uma taxa de conversão muito baixa, pode ser necessário investir em melhorias no processo de venda para aumentar a efetividade da estratégia. E agora, para garantir o like aí que você já deixou para a gente, eu vou te dar aqui 4 dicas para reduzir o CPL aí na tua empresa. A primeira é você fazer teste A-B para identificar quais anúncios e campanhas geram mais leads com o menor custo. Otimize suas páginas de destino que elas vão ajudar a aumentar ali a tua taxa de conversão. Utilize também palavras-chave relevantes para atrair leads qualificados. Reduza o público-alvo dos seus anúncios para atingir apenas pessoas que têm interesse no seu produto ou serviço. O lead é alguém que está interessado naquele assunto que você está abordando. Não tente atirar para todo lado que isso não vai dar certo dentro do digital. Você só vai queimar dinheiro e vai atrair gente que não tem nada a ver com o teu perfil de cliente. Quer saber quem é o teu perfil de cliente? Um dos vídeos principais aqui do nosso canal vai aparecer para você agora. Já bota aí na tua lista para você assistir depois. Uma dúvida que também pode surgir aí é saber se o teu CPL ali está ali na média do brasileiro. Se ele é bom aí para a tua empresa. E para saber se o CPL da sua empresa é bom, é preciso comparar esse valor com o lucro médio que cada cliente traz aí para o teu negócio. Ou seja, o CPL deve ser menor que o valor que cada cliente gera de lucro para a tua empresa. Na prática é assim, se cada cliente gera um lucro médio de R$100 para a empresa, um CPL de R$50 é considerado bom, pois a empresa ainda está lucrando em cada cliente adquirido. No entanto, se o CPL for maior que esses R$100 que gerou de lucro, a empresa está gastando mais para adquirir cada cliente do que o lucro que ela trará. O que pode comprometer a saúde financeira do teu negócio. Mas isso também varia de negócio para negócio. Por exemplo, se você trabalha ali com um serviço recorrente e quer atrair esse cliente novo, você pode perder esse dinheiro da primeira venda pensando nas vendas futuras e na fidelização desse cliente. Além disso, é importante levar em consideração outros fatores como a taxa de conversão e o tempo médio de conversão dos leads em clientes. Você vai avaliar a efetividade da estratégia de marketing e vendas. Um CPL baixo, com taxa de conversão também baixa, pode indicar que a empresa está atraindo leads de baixa qualidade e que pode comprometer a efetividade da estratégia como um todo. Isso também varia de negócio para negócio. Por exemplo, aqui a gente do marketing, um cliente entra na nossa base de leads e ele fica ali, se alimentando do conteúdo por um bom tempo até fechar o negócio. Para outros tipos de negócio, ele entra hoje, já fecha amanhã e segue o circuito. É fundamental monitorar de perto o CPL e outras métricas relacionadas à aquisição de clientes, avaliando constantemente a efetividade da estratégia de marketing e vendas, buscando maneiras de melhorar e reduzir o CAC, que é o custo de aquisição de clientes que a gente já falou aqui. Voltando aqui para o CPL e para o ROI, lembre que o CPL mede o custo de aquisição de cada lead, ou seja, o valor gasto em publicidade para gerar um novo lead, enquanto o ROI vai medir o retorno sobre o investimento em publicidade, ou seja, o lucro gerado em relação ao valor investido. Para ter um bom ROI, é fundamental que o teu CPL seja baixo e uma taxa de conversão alta, ou seja, é preciso gastar pouco para adquirir cada lead, conseguir converter ali a maior quantidade possível de leads em clientes. Por isso, é tão importante monitorar de perto o CPL e essas outras métricas relacionadas à aquisição de clientes, buscando sempre maneiras de melhorar a efetividade da estratégia de marketing e vendas e reduzir o custo da aquisição de clientes. Além disso, é importante lembrar que o ROI não deve ser avaliado de forma isolada, mas sim em conjunto com essas outras métricas, como o CAC, o CPL que a gente está falando aqui e a taxa de conversão. Para ter uma visão mais completa aí se a tua estratégia de marketing e venda está dando certo. Com tudo isso aí em tua mão, você vai conseguir entender melhor o funcionamento da tua estratégia, buscando sempre maximizar o retorno sobre o investimento em publicidade e garantir a saúde financeira do teu negócio, que é a principal coisa. Eu falei aqui para vocês sobre lead ruim, né? Aquele lead que não está qualificado para comprar contigo. Mas é possível reduzir o CPL sem prejudicar a qualidade dos leads gerados. Através dos testes ABs, da otimização de páginas de destino e do uso das palavras-chave relevantes, você consegue filtrar ali melhor aqueles leads e trazer leads de mais qualidades aí para o teu jogo. Então é isso, minha gente. Espero ter aberto aí teu coração e a tua mente sobre o CPL. E se você gostou mesmo do conteúdo que a gente fez aqui, aproveita e dá uma olhada nessa playlist completa sobre métrica que vai aparecer para você agora. Ela vai te dar as manhas ali para começar a construir objetivos melhores aí para o teu negócio. Aproveita e compartilha esse vídeo aí no WhatsApp com quem está precisando ver esse conteúdo. É sempre bom ajudar as pessoas. Deixa também aqui um comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Para a gente é sempre um prazer te responder. Até a próxima. Tchau, tchau.